Fala galera, aqui é o Salsa e hoje nós vamos comemorar os 30 anos de Mega Man, 31, 2018 já, com mais uma coleção Legacy Collection. Eu gosto de brincar que o Mega Man, esse é o ano do Mega Man, 2018, porque a gente tem desenho novo chegando em agosto, teve essa coletânea, tem muita coisa ainda pra ter um jogo novo pra sair também, né? Então, nada mais justo que a gente fazer essa análise do conteúdo do Mega Man Legacy Collection, do Mega Man X. Eu não acho que tem muita coisa a se dizer em relação ao que tem em termos de jogos, a galera já conhece, seja porque jogou em emulador, seja porque jogou no videogame original, não importa. Mas vamos lá, caso o pessoal não saiba, quais são os melhores jogos desse pacote em particular? Porque a gente tá vendo a primeira parte da coleção, são duas partes, eles dividiram X1 até o X4, X5 até o X8. Do mesmo jeito que eles fizeram com o Legacy Collection do Mega Man, que eles também dividiram. Quais são os melhores desse? Provavelmente é uma briga aí entre o X1 e o X2. O X1 é uma aula de Game Design. O segundo meio que eleva tudo que foi criado com muita qualidade. E o quarto jogo é um exemplo de como renovar uma fórmula realmente incrível. Aliás, o próprio X1 já é uma evolução drástica da série original do Mega Man, porque na época eles estavam querendo fazer um jogo mais adulto, uma trama mais elaborada. E aproveitando o poder dos 16 bits, que é uma evolução e tanto de tecnologia. No caso do X4, foi meio que um salto parecido, porque você tinha aí o poder do Playstation, em comparação ao que o Super Nintendo podia fazer, realmente abrir um leque de opções bem maior. Você tem cinematics, cutscene, dublagem, voiceover, e realmente uma jogabilidade muito mais prazerosa do que a gente já tinha visto. Ainda assim, dentro do gênero consagrado de plataforma e ação. Com essa estratégia de abordagem completamente diferente do que a gente estava acostumado no Super Nintendo, tendo alguns elementos de tentativa e erro, claramente começaram a dar as caras na série Mega Man X, o que ia iniciar uma era de frustrações graças à noção dos pontos de controle, salvamentos, continuos infinitos e as telas em movimento. O jogo é um side-scroller e uma coisa que o pessoal na série Mega Man X começou a ficar viciado, muito viciado em fazer, eram telas que se deslocavam sozinhas, às vezes num ritmo muito veloz, às vezes num ritmo muito lento. E com a questão dos pontos de controle, você meio que... Essa tentativa e erro acaba incomodando o jogador, porque tem que voltar tudo de novo, fazer... E você meio que precisava decorar o cenário, né? Um bom exemplo disso é o Mega Man X 5. É como se o Mega Man gradativamente se tornasse cada vez mais um jogo só pra elite dos reflexos e memória muscular. É algo que era característico do jogo original no Nintendinho, mas não era tão evidente. O Mega Man X começou a trazer isso mais e mais em evidência e a impressão que eu tenho é que o público ocidental não estava conseguindo acompanhar o ritmo do público oriental. Nessa coleção, a gente tem duas novidades interessantes. O modo novato, que facilita drasticamente o jogo. Vai ajudar essa galera da nova geração que não está acostumada com obstáculos tão punitivos. Mas esse modo novato você pode ativar durante o jogo sem problema nenhum. O modo desafio, que é completamente o contrário, né? Você enfrenta dois chefes ao mesmo tempo em combinações temáticas que tentam ser equilibradas. Eu achei interessante o que eles fizeram, mas dependendo do estilo que você escolhe... Porque você pode botar o equipamento que você quiser antes de enfrentar os chefes pra poder aumentar a sua pontuação. E uma outra coisa que você pode fazer é enfrentar eles no modo Buster Only. Que é só usar o Mega Buster, que é a arma característica do Mega Man. Mas se você fizer isso, você vai acabar spamando a espada de energia do zero. Em vez de usar o tiro mesmo. Em vez de usar o Mega Buster pra poder matar os dois chefes. A dancinha deles acaba não ficando tão evidente, tão estratégica quanto era nos jogos originais. E você meio que vai levar muitos golpes. O jogo, sabendo disso, te oferece uma barra de vida até bem honesta. Mas vai depender muito da dificuldade que você jogar e do equipamento que você levar. Você enfrenta três pares de chefes por estágio. E eles misturam os chefes de todas as sagas. Eu achava que na coleção 1 você vai enfrentar os chefes do Mega Man X1 até o X4 misturado e tal. E X5, X8 na outra coleção. Não, eles bagunçaram tudo. Você pode enfrentar todos eles. É lógico que pra poder equilibrar isso, eles optaram por escolher um Mega Man mais completo. Em vez de pegar um dos jogos mais antigos, eles pegaram um Mega Man mais versátil, dos mais recentes. E ele vem com algumas melhorias já embutidas nele. A bota planadora, a corrida aérea e a espada de energia são os exemplos disso. Todo o resto fica sendo modular mesmo que você escolhe dependendo da luta. Daí o jogo permite também que você escolha o idioma que você vai usar na hora de jogar. Inclusive, você pode... O menu, é claro, todos os menus do jogo você pode escolher de uma série de idiomas. Mas o jogo é só inglês e japonês. Inclusive, tem uma conquista vinculada a você fazer o estágio introdutório com qualquer um dos jogos nos dois idiomas. E quanto à dublagem do Mega Man X4, que eu sei que tem muita gente que vai querer saber sobre isso. Ah, meu amor. Eu vou deixar o vídeo falar por si só. Não, isso não está acontecendo. Não existe motivo para eu deixar o vídeo. O que eu estou lendo? Os filtros de imagem estão de volta. Você pode usar o tipo 1, moada pixelada clássica só com borrão. O tipo 2, original com scanlines. seja para simular uma televisão CRT, e o tipo 3, que é sem filtro. Além disso, você pode esticar ou não o aspecto da tela, eu acho pavoroso. É melhor você colocar em 4x3, em vez de tentar fazer ele ser 16x9 ou 16x10, e aí você escolhe um dos 13 papéis de parede que podem ir junto para você emoldurar o jogo direitinho. Tem um papel de parede para cada jogo por pacote, dois secretos e um papel de parede do modo desafio. Mais uma vez, como no Legacy anterior, você pode salvar os pontos do jogo, porque antigamente você, nos jogos do Super Nintendo, só podia usar a senha, mas no X4, como é Playstation, você já pode salvar, até porque a premissa, como eu disse anteriormente, de salvamento e pontos de controle, acaba sendo uma coisa muito mais comum nessa era. Mas voltando ao Super Nintendo, você ainda pode continuar usando as senhas, se você preferir. Essa coleção, ela não cometeu um erro de deixar a desejar com a galeria de imagens e arte conceitual, como aconteceu no segundo pacote da série Legacy Mega Man. Mas para tratar os fãs de uma forma mais segura, digamos assim, eles repetiram alguns álbuns entre o Mega Man X Legacy 1 e o 2. E aí as diferenças são só os catálogos de cada jogo, ou seja, os exclusivos de cada jogo que vem nesses pacotes. Dentro da galeria, ainda temos as imagens respectivos jogos, com as informações, fotos de brinquedo, cartas e livros. Livros, eles estão querendo dizer revista em quadrinho. Essas coisas vai repetir entre os dois pacotes. A arte conceitual, como eu disse, é para cada jogo. Entre os easter eggs, eu recomendo você desfrutar da galeria de fotos. São 20 fotos, você conseguir ver 20 imagens entre todos os jogos que vêm dentro da coletânea. Você libera wallpapers secretos. Também dá para você liberar um papel de parede secreto se você escutar as músicas do jogo dentro do tocador de música por um bom tempo. E por fim, você pode detonar, literalmente, os créditos e ver até o fim para receber uma conquista também. Na minha opinião, Mega Man X Collection 1 e 2 são ótimas inclusões na saga do legado da Capcom. Altamente recomendável para os fãs do nosso amiguinho Blue Bomber. É uma pena que as galerias e os modos de desafio tenham se repetido. Tem algumas diferenças entre o modo desafio volume 1 e volume 2, mas ao mesmo tempo é bom para quem realmente só pode comprar um dos pacotes e vai acabar escolhendo o seu favorito. A única coisa que eu peço que vocês tomem cuidado é que remapear os botões do jogo é possível, mas você tem que acessar isso dentro do menu do jogo. Você vai em Options dentro de cada jogo e troca os botões ali, só que é extremamente limitado, tanto para o teclado quanto para o controle. Nos jogos X1 até o X3, você só pode usar ASD, ZXC e a barra de espaço. E ESC, mas quem é que vai usar ESC, né? É uma pena que realmente no teclado e no mouse você seja obrigado a usar apenas aquelas 6, 7 teclas que a Capcom definiu para você usar. Mas dá para fazer, porque tem muita gente reclamando que não dá, mas dá sim. Monitores com resolução nativa superior a 1080p também podem ter problemas. Eu recomendo tentar alterar o arquivo config.in que está na pasta de instalação. Comigo não deu problema, porque quando eu jogo o jogo, a primeira vez que eu joguei ele, eu recebi a cópia de imprensa, ou seja, foi antes do lançamento. Quando eu abri o jogo, ele já abriu em modo janela 720, em HD, não em Full HD. E o meu monitor, nativamente, não é acima de 1080p. Então na hora eu falei, não, tudo bem, beleza, porque eu já vou jogar ele em modo janela mesmo, não vou jogar em fullscreen. Vou testar depois em fullscreen, vou gravar, vou colocar ele em tela cheia sem problema nenhum, ok. Mas para o pessoal que comprou o jogo e abriu ele no dia do lançamento, o jogo passou a carregar já inicialmente em tela cheia. E aí ele cracha, ele dá um problema, ele não entra no jogo. Então vai na instalação, troca no arquivo INI, coloca ele em modo janela, coloca ele com 720, ele vai abrir. Aí você vai dentro do menu do jogo, da coleção, e troca para uma das resoluções que você preferir. Infelizmente a mais alta que tem é 1440, mas considerando que já é um jogo antigaço, não é um remaster, é só uma coletânea de jogos que naturalmente são 4x3, já é um avanço enorme. Mas a gente também não passa a mão na cabeça da Capcom por completo, porque a gente sabe que eles pegaram dos emuladores. Aliás, eles não conseguiram nem esconder isso direito, né. Você vai na pasta de instalação, está escrito ROM. Uma das pastas está escrito ROM. Gostei que eles organizaram tudo direitinho dentro do instalador, então você pode ver os vídeos, por exemplo, do Mega Man X4 para frente. Tem um arquivo WMV de cada um deles. A resolução é pequena, como eu disse, não é um remaster, mas funciona tudo direitinho. Além disso, tem também a coleção de trilhas sonoras. Originalmente, quando o jogo fez 20 anos, eles lançaram uma caixa chamada Soundbox, que vinha com 300 e tantas faixas, 340 e tantas faixas, de todos os jogos da série Mega Man X. Agora, você pode comprar a versão digital de cada uma das coleções. Eles não venderam tudo junto, então fica extremamente caro comprar, porque você tem que comprar de cada jogo a 20 reais cada uma e pagar, acho que mais 30 ou 40 pela trilha sonora só do Collection. Porque eles trouxeram músicas novas para o menu, para créditos, etc. É só do Collection, então fica meio caro para quem é fã e quer esses arquivos. Mas o lado bom é que vem tanto em MP3 quanto em FLAC, que é o jeito mais puro de se ouvir a maior qualidade possível de áudio. Galera, esse foi o Mega Man X Legacy Collection 1. Vou fazer um vídeo do Legacy Collection 2 depois, mas ele provavelmente não vai ser tão completo quanto esse, vai ter muita coisa repetida do que eu falei. Provavelmente, se você estiver ouvindo no final do vídeo, vai até reconhecer partes do áudio que vão ser idênticas. Tá bom? É isso aí, a gente se vê numa próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.